Ai, ah, ah, pote, eu tô indo, eu tô indo pra lá, tá falando aí, tá falando aí, tá falando aí, olha como vem, tapão tem, ó, mais um, onde, 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 lá no fundão, ele recuou a base, que bala foi essa meu amigo, previsão, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou, se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você, o Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin dos sonhos, com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito, Bora, bora, bora rushar, rushar, vai de maluco, bora, rush, 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 bê, doidão, espera, 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 quem espera é, quem espera é, quem espera é, melhor do barbão, espera é gestante, bora, vai, só vai, vai ter no barril, com certeza, tóxico, vai ter, vai ter, com certeza, ó, acendo participation, ó, ワepapai, ó, cimento, 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 cimento Vai azul, ele está no cimento Estou, estou, estou! Vestou? Estou pro azul ajudar, hein? Com saúde ou sem saúde? Alguém useza Ta na agua aí É sua Vestou? Trapou O FPS tá meio estranho, velho. Ué, você tá em choque? Eu não tenho. Aí nós vai lá no piste. Do piste nós vai pro banheiro. Ó, já matou um. É o azul trolando aí, ó. Nossa, eu tô muito cego. Então vamos matar fundo, vamos matar fundo. Azul, seu noia. Vou pegar esse copo. Ai, ai, que eu vou morrer. Ai, ai, ai. Vai, jogo. Boa, jovem. Vai ser entrada B ou A? Boa, matou. Esgoto. Entrada B, né? Um flechão por cima. Nossa, não é minha flame, não é minha flame. Quem é cego tá aqui, quem é cego tá aqui. Onde, onde, onde? Ele é mesmo. Tá aí, tá aí na água, tá aí na água. Tem céu. Água clear, sem saída. Nossa, mano. Tem saída com a minha água agora. Sem saída com a minha água. Olha, bang tudo, ó. Ai, viu o pezinho dele. Ai, já era cedo. Nossa. Bom dia. Ai, eu não dou a... Tá no meio da smoke, e atrás aí, ó. Pelo amor de Deus. Tem dois aqui. Agrupar, agrupar. Os caras tão aqui já? Já. Vamo, vamo. Vai, vai, vai. Bateu no sapão. Time, tô com vocês abrindo aí. Ai, caralho. Ah, mano. Que isso? Que isso, velho. Que maluco. Tinha quatro caras na B, velho. Não entendi nada, mano. Faguei rua. Faguei rua. Você consegue. Boa. Mano, tem uma smoke estreia na ligação, pra você que fez, né? Foi. Não. Cai da SUS, cai da SUS. Ai, vansou o sapão, vansou o sapão pra TR. Tá bom. Sapão pra TR, ele. Tomou, tomou. Dormiu. Aposentado ainda mesmo. Boa. Ó como veio. Pegamos um banheiro. Chegando aí. Normalmente é um cara no caminhão, tá? Flashbang. Ah, de alto. Alta marcando direita no caminhão. Onde, onde, onde? Nada na esquerda. Pegou o caminhão. Tem ali na direita, na direitinha. Sabia, mano. Morreu. Nossa, outro. O louco é conhecido. Caraca. Nada é B. Olha, ganhei. Ganhei, mano. Nossa. Mano, atirei no meio do saco do cara, embaixo do saco do cara. Não pegou, mano. Não, mano. Sério. Eu juro você. Foi na bola do cara. Vamos abrir essa águas. É isso. É isso, abriu. Liga de caminhão. Tem um liga ainda, tá, gente? Placa, placa. É? Tem placa. Quase isso. Forçado. Tá na lixeira. Lixeira agora. Caminhão. Tem liga ainda, gente. Não, não tá liga, mano. Ele deu back. Não, não tá de boa. É que eu tinha molotovado ligando mais. Ele tá ligando mais. Ele tá ligando mais. Ele tá ligando mais. Brrr, brrr, brrr. Brrr. Mais um banco, eu acho. Ovo tá ligando. Tá banco. Tóxico. Nice, porra. Tóxico, possivel. Se é o 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 Matun. Se é o... Ah, o cara do Sileto dormiu ali, velho. Ele tá indo avançado, jovem. Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá tipo onde o carinha tava? Matou aquela vez? Isso aí, meu. Você pa ele aí? Ah, não. Tem um lixo. Um lixo, um lixo, um lixo. Calma aí. Eu vou smokear o lixo, vamo entrar, vamo entrar, vamo entrar, vamo entrar, tem um caminhão, um caminhão, acho que tem um minuto mais. Puta que pariu, água lá. Eu odeio você, sigo assim, cara. Pior que o meu tá travado. Só aqui, voltou, voltou, voltou aí. Ah, que voltou, liga aí, pode subir um minuto. Smoking. Tem no meio do bomb, velho. Atrás do bomb, atrás do bomb, gente. Caminhão, caminhão, caminhão. Chegou, corta. Esgoto pra mim? Coças, olha as costas, babata e esgoto. A gente tá caminhão agora. Ele tá clear. Vai tomar uma varadinha. Tira a cara e já bota. Nossa, deixa ele vir, deixa ele vir. Uuuuua, perfeito, mano. Mais um self. Caiu esgoto, poste de um med. Boa, solver. Cuidado, liga aí. Pode vir. Cimenta. Cimenta. Caminhão tem dois A, dois A, dois A, dois A, dois A. Cara, um sem saída e um no céu. Tá com saída agora. Boa, matou. Um céu. Céu de AWP. Se você abrir, você toma, hein, jovem. Tá os dois, acho que os dois pela CT mesmo. Tava os dois na A. Era um céu e um na A. Ai. Ah, ah. Ponte. Eu tô indo pela... Ai, ai. Morto, morto. Conta aí. Tem que sair daqui a pouco. Olha como vem. É isso, velho. Team play é nice. Pinou, pinou. É nice. É nice. É nice. Tão no banheiro avançado. Boa, matou o banheiro avançado. Matei o cimento, que tava colado no cimento. Então abre B que nós abre A. Nós tá assim agora. Eu já tô na B, só que a C4 tá com o dito, né? Nossa, tem um caminhão, tem um caminhão. Nossa, tem um caminhão, tem um caminhão. Eita. Tava rua mesmo, tava rua mesmo. Que isso? Ah, texuga voltou com o cebolão. Ah! Não, não. Ah, pera, pera. Ganhável nesse round. Eu também. Rua dois. Rua e banheiro. Rua e banheiro. Banheiro, mirado em você aí, Lugui. O C4 ficou, Cido. Volta. Esse Cido é mais louco. Mano, esse Cido é muito louco, velho. Mano, nós é quatro, velho. Que isso? Fudeu, mano. Vai, Cido, que tá dominado lá. Confia, vai. Tem mais um. Morreu mais um lá, morreu mais um lá. Da onde, mano? Não sei. O cara caiu, o cara caiu. Que isso? Mano, o cara veio no patinete. Dá uma atualização, velho. O cara veio muito rápido, mano. Nossa, velho. A vida não, bora, mano. O Cido entrou sozinho, mano. Ele entrou sozinho. Ah, eu vou lá com ele. Meu Deus, velho. Não. O último tá lixeira. Nossa, boa, Cido. Ganhamos. Ah, o cara da liga me matou. Subindo a liga. Subindo a liga. Liga e meio. Saiu um liga. Entrou. Entrou o banheiro. Dois banheiros. Nossa, muito bem. Três banheiros. Ah, mano. Vai sair assim pro outro. A forte. O que que o texugo tá fazendo? Com ele. Olha o Cido. O Cido vai fazer cinco. Meu Deus. Ah, o Cido confitiu, hein. Solving source. Não, meu. O Cido tá de olho. Relaxa, relaxa, relaxa. É B, é B, é B. É B, é B. Nossa, muitos. Os últimos dois ligação. Vai ganhar o jogo, velho. Mano, o Cido... Tá passando os dois agora pela área, mano. Já redondo bomb. Já era bomb. Plantando default. É um plantando. Redondo e default. Um ficou no bomb, mano. O cara tá pegando bomb. Não planta, Cido. Redondo e planta. Seis balas já vi. Um somente. Boa. Boa, amigo. Não, mano. Bomb menos noventa. Menos noventa e cinco caminhão e comer um banco. Tá um fundo, já, mano. C4 tá fundo, velho. C4 tá fundo, velho. Noventa e cinco caminhão atrás do bomb, jovem. Tem um. C4 fundo, time. É ele mesmo. Menos noventa e nove. C4 do login fundo. Um menos noventa e cinco. Ah, mano. Que isso, velho. Que timing, mano. Vários feios, já bota. Ó, vai ter parquinho. Dois liga, dois liga, dois liga. Peraí, tem parquinho. Cido pegou uma B. Dois, dois, dois. Tô fudido. Acho que o mais safe é aquela liga aí, mano. Sem fazer barulho pela escada. Opa, de jeito. De jeito. Dois e um miado, time. Nossa, ima... Vê, fundo é nóis. Fundo, fundo comendo. Um, rua. Pecou, talvez? Não, abriu uma baixadinha aqui. Não dá cara pra eles não. Rua, 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 rua. Morto, morto. Rua. Fundo entrou. Fundo. Dois fundos. Menos vinte e um fundo. Plantando. Crabou aí, ó. Um voltou fundo. Um rua e um fundo de alto. Fundo de alto. Rua. Rua, rua, rua. Não, já recou. Foi pra rua. Boa, Luguin. Jogou fino. Ah, mano. Esse babá tá... Em outro planeta. Tá onde? Ligação. Nooo, eu entendi a one way. Valeu. Não vi o bonitinho lá, velho. Vi depois da frente. Oh, comeu o carro, hein? Bomba B, bomba B, bomba B. Já tá lá. Ai, piniguei. Nossa, é isso? Caiu. Nada. Vai subir no bomb. Vai subir no bomb. Que? Tô louco, mano. Tô louco. Ai. Tapão tem. Laying down poke. Ó. Aí eu voei aqui também. Passa um pro sapão. Vem aí, jovem. Oxi, 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 oxi. Ah, não. Liga, avançando. Meu Deus, mano. Vai pelas costas deles, jovem. Vai, vai, vai. Os caras tão loucos. Entraram B. Verdade. Água. E o outro sapão, sapão. Ai, tá esgotoso. Era sapão e o outro aí, mano. E um comeu com saída. Deixa eu te falar que vai se... Eu não tô pro céu, tá? Com saída e um céu. Vai direto, vai direto com saída, mano. Esquece o céu. Tem cover. Ó lá, ó lá, ó lá. Ai, eu cheguei. Vou fundo. Deixa eu ver se ele vem. Matei. Deploying Blast Brack. Peguei fundo. Boa. Tava pra B, o kamikaze. Joga na B, lá de ALP. Pô, tô indo lá ajudar o azul. Escutei TR correndo. Marquinho. Blast Brack. Throwing smoke. A bomba aí. Tá lá no parquinho também. Boa, boa. Tem cimento aí. Porra. Deixa esse trechinho. Pode ir, Cido. Os caras tão lá. Cido pegou um nas costas. Tinha um na B ainda. Vai ser B, voltaram. Tem dentro do Liga preso, guys. Tem um... Tem um Rua. Ah, bro. Os dois tão entre a Liga e a... Vamos lá, vamos lá. Dois Ligas, dois Ligas. Terceiro agora. Putz, 2x2, Cido morreu, mano. Matei um, velho. É a sua. Default. Tô default. Não plantou. Não plantou, Cido. Ai, meu Deus. Ó, já dominei aqui o... Ah, o trem aqui. Intendiário. Fire on the hole. Tamo na vantagem já. Bora. A gente tá dominado. Tá dominado, time. Não tem como errar. O fundo é meu. Grenade out. Perdemos um. Cido morreu. Quem é 4, Cido? Tem aqui pro A. É pro A. Tô indo A. Balão tem. Tá. Tá. Se der pra você recuar total... Eu fico na B. Eu fico na B. Tô meio suicida aqui, mas você se vira, né? Tem banheiro aqui comigo. Tem um fundo. Banheiro e fundo. Tá. Vamos lá. É lá. Eu fico na B. Pelo menos você, Tuguei. Morto. Morto. Fundo agora. Alguém tem flat fundo? Não. A cara é coragem. Voltou total. Voltou pra B. Eu tô... Tô segurando ele. Relaxa. Tá na liga? Tá, tá na liga. Desceu. Caiu. Caiu, liga. Tomou. Nice. Boa segurada, cara. Liguei alta. Se bobear o rumo, tem mais... Vários, vários, vários. Mais um. Onde, onde, onde? Lá no fundão. Ligue aí, cara. Ele recuou a base. Nossa, que bala foi essa, meu amigo? Liga. O Liguinho ligou, ligou. Liga assim. Previsão. A famosa previsão. Liguinho. Olha os caras, mano. O Liguinho. Na faca, morri, rapaziada. Liga só. Que isso, gente? Ah, não. Vai ter que ser na faca. Ai, não. Fudeu. O Cido não tava no PS. Pá, dois aí. Dois aí. Dois ligue. Ó, pega assim. Vai ter um parquinho. Ah, não, mano. Perdi um cara no parquinho. Menos 70, velho. Minha bala não pegou, mano. Pegou o parquinho? É, mano. Tem meadaço, velho. Tomou tiro, sei lá onde. Pegou no PS. Aqui na direita, Cido. Na direita, aí, ó. A perna. Tem mais um ainda. Meadaço. Pegou. Boa, gente. Nice, guys. Baita jogo, baita jogo. Jogaço. Jogaço. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto